Música 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 Não adianta comer? Você precisa? Você precisa? É que vai ali ali, você precisa mais... Tá profundo já? Tá Um, dois, três e... La, 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 la La, 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 la La, la, la la La, 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 la La, la... Te miten, os problemas que vim Mas em willen se ensincking avedk Eu sempre julgo Pra Hume Deus As destedes, desde onde o mais Norte O meu povo sabe que foi que a vida brinca Se você já estava me sentindo, eu tinha a calada de carada Mas tudo que a conversa e a vida tem que morrer com o divino Se você já estava me sentindo, eu tinha a calada de carada Mas tudo que a conversa e a vida tem que morrer com o divino E esse cor é só minha criança, o maior que sempre A gente acabou, a continually da vida brinca O amor é o calor, que a terra brinca a calada Quanto, e como, e como, e como, naquilberta, quça, ó, ah, ari, tala-ra, lára, 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 lára. E hoje mesmo o palco não me enloucai, me cortou Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação Eu tenho que ir a trincação, eu tenho que ir a trincação O amor é o amor, o amor pode mudar, o amor pode mudar, o amor pode mudar, o amor pode mudar. O amor é o amor, que já quer, a alma. O amor é o amor, que já quer, a alma. O amor é o amor, que já quer, a alma. O amor é o amor, que já quer, a alma. O amor é o amor, que já quer, a alma. O amor é o amor, que já quer, a alma. O amor é o amor, que já quer, a alma.